Tá vindo aí, ó Medinho, vem cá Sou de nanã Eu a, eu a, eu a, eu a, e Sou de nanã Eu a, eu a, eu a, e Sou de nanã Eu a, eu a, eu a, e Sou de nanã Eu a, eu a, eu a, e Lua se estivesse Assim tão longe Que impossível de chegar As cores que invadiam o horizonte Não haveriam no olhar O tempo pra nós dois Um céu pra cada um Por ondas de destino e desatino O meu mundo encontrar Descobrir estrelas no seu mar É dia de Guaicá, Xangô Chamou pra ver Roubar Parapapaiá 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 É o vento contrário do tempo É a vida toda num momento bom De amor De amor Mesmo preso nesse movimento A harmonia desliza dentro do tom No tom, no tom, no tempo O tempo pra nós dois Um céu pra cada um Por ondas de destino e desatino O meu mundo encontrar O meu mundo encontrar Descobrir estrelas no seu mar Descobrir estrelas no seu mar